Olá rapaziada, tudo bem? Pessoal olha só, estamos aqui em fazer essa parte de bloco de cimento, né? E como não vai ser rebocado, nós temos que frisar, então como frisar isso aqui de maneira simples e fácil? Olha só, vamos usar isso aqui, ó, tá vendo só? Um gabarito de madeira, você vê o tanto que você quer de largura, né? A massa, a espessura da massa, então você corta aqui, ó, faz um encaixinho aí, ó. Então, olha só como fazemos aqui, ó, você pega aqui, ó, como ele tá na largura exata, ó, Você faz isso aqui, ó, a profundidade do friso tá com meio centímetro, não pode ser muito, o meio tá ótimo. E faz esse procedimento aqui, ó, tá vendo? Ficando assim uma parede limpa e bem frisada, né? Ó, tanto na horizontal como na vertical, viu? Bem processo. Pegando sempre do começo assim, ó, na horizontal, ó, e você puxa reto, ó. Quando for frisar, rapaziada, é bom sempre deixar a massa endurecer um pouco, pra ficar mais fácil, né? Ó, tá vendo como é fácil? Não perca, rapaziada, os vídeos, tem muito conteúdo, viu? É, fazendo esse barracão aqui. Então, não perca aí, fica aguardando nossos vídeos aí, beleza? Ó, JD, você passou bonitinho aí, frisou, e agora? Tem próximo passo? Tem. Esse aqui, ó, pra não frisar com espuma, você pode usar uma brocha, tá vendo? Fazendo isso aqui, ó. Frisar não, né? Limpar, ó, fica limpinho. Tá vendo? Olha só como fica aí, ó. Show de bola. É isso aí. Se você gostou e tá assistindo e não é seguidor, aproveita, não perca tempo, basta não seguir. Vou ficando por aqui, e venha ver de perto aqui, ó. Olha só aí, ó, tá vendo? Como ficou? Show de bola, hein? Ó, top, top, top.